Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre tecido epitelial glandular. Eu sou o professor Jerry Borges, do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Lavras. Inicialmente é importante lembrarmos que existem três tipos principais de tecido epitelial. O tecido epitelial de revestimento, já tratado, o tecido denominado neuroepitélio, que está relacionado com órgãos do sentido, e o tecido epitelial glandular, como a da nossa conversa de hoje. Inicialmente, gostaria de deixar claro para vocês a diferença entre absorção e secreção. Absorção é a captação de compostos de uma determinada região externa para o meio interno. Por exemplo, absorção de compostos pela luz do intestino, atravessando a parede desse mesmo, alcançando a circulação sanguínea. A secreção é a produção de compostos que vão ser liberados através do epitélio para uma determinada região externa. Por exemplo, nós temos aqui as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas que produzem compostos que vão ser liberados na superfície da nossa pele. A palavra glândula tem uma origem latina, que quer dizer fruto do carvalho. O fruto do carvalho é uma bolota arredondada. E esse nome tem a ver com a forma de algumas glândulas tradicionalmente conhecidas. Toda vez que nós falamos em glândulas, nós pensamos nessas estruturas aqui. Fereóide, hipófise, testículo, próstata, timo, mas existem outras glândulas, conforme nós vamos ver a seguir. O tecido epitelial glandular, então, é um tecido especializado em secreção. Secreção é a liberação por hexocitose de produtos que não sejam excretas metabólicas. As moléculas que vão ser secretadas, muitas vezes, ficam estocadas em compartimentos internos da glândula, dentro das próprias células. E, muitas vezes, associadas, envoltas por membranas. Então, por isso, elas são denominadas vesículas de secreção. As glândulas são envoltas, normalmente, em cápsulas de conjuntivo. E podem ser divididas em regiões maiores, denominadas lobos, ou em regiões menores, denominadas lóbulos. As glândulas são compostas por duas grandes regiões. O parênquima, onde estão presentes células secretoras. O estroma, que é um tecido conjuntivo presente no interior da glândula que vai sustentar as células secretoras. Lembre-se, as glândulas são tecido epitelial. E tecido epitelial não é vascularizado nem nervado. Então, a presença do tecido conjuntivo se justifica nessa região. Existem dois grandes tipos de glândulas. As extraparietais, que são isoladas. É fácil da gente guardar. Toda vez que nós falarmos o nome de uma glândula, que ela estiver isolada, ou apenas ela, ela é extraparietal. Por exemplo, timo. O que é o timo? É uma glândula. Hipófise. Hipófise é uma glândula. Não é uma glândula dentro da hipófise. A hipófise em si é uma glândula. E intraparetais. O que seriam glândulas intraparetais? Glândulas dentro do órgão. Então, aí é o oposto do que nós acabamos de falar. As intraparetais, por exemplo, são glândulas no interior do duodeno, glândulas do jejuno, glândulas da região fúndica do estômago. Está vendo? Então, glândulas estão presentes numa estrutura maior, que é o estômago. Em relação à secreção, você tem os mais diversos tipos de secreção produzidos pelas glândulas. Fazem-se só proteínas, como no pâncreas, lipídios, como nas adrenais e nas sebáceas, carboidratos mais proteínas, como nas salivares, carboidratos, proteínas e lipídios, como nas glândulas mamárias. As glândulas estão relacionadas com um processo maior que nós denominamos sinalização celular. Algumas células fazem o que a gente chama de sinalização parácrina. Ou seja, entram em contato com células próximas, liberando compostos para coordenar o funcionamento de células vizinhas. Outras células fazem o que a gente chama de sinalização autócrina. Ou seja, ela libera compostos para coordenar o seu próprio funcionamento. Parece estranho, né? Mas a célula que, do nosso ponto de vista, é algo tão pequeno, na realidade ela é uma estrutura extremamente grande em relação aos compostos por ela produzidos. Algumas vezes ela precisa se orientar à produção desses compostos e para coordenar o seu próprio funcionamento. E, por último, nós temos a sinalização endócrina, a sinalização exócrina. E uma sinalização, através de uma célula sinalizadora, vai cair na corrente sanguínea, ou que vai ser liberada nas proximidades por ductos. Vou explicar daqui a pouco essas diferenças, tá? E vai agir em células-alvo, muitas vezes, presentes em regiões distantes. Vamos aproveitar agora e explicar melhor essas diferenças. Células exócrinas, glândulas exócrinas, são glândulas que vão produzir compostos, vão ser secretados nas proximidades, através de tubulos, que a gente vai chamar de ductos. Exemplo, as sudoríparas e as sebáceas que eu mostrei antes, as glândulas mamárias. Glândulas endócrinas, são glândulas que vão produzir uma secreção que vai ser liberada através do sangue, tendo a atingir, não locais próximos, mas locais mais distantes. Exemplo, as adrenais, glândulas que ficam acima dos rins, que são chamadas também de supra-renais, a hipófise, os ovários e os testículos. E, por último, nós temos as glândulas anfícrinas. As glândulas anfícrinas são glândulas que vão ter, ao mesmo tempo, porções exócrinas e porções endócrinas. Ou seja, vão ter parte do conteúdo liberado nas proximidades, na forma exócrina, e parte do conteúdo liberado agir em regiões distantes, na forma endócrina, portanto. Vamos esclarecer um pouco mais essa diferença. Então, para isso, precisamos falar sobre a origem embrionária das glândulas. Você tem, durante o período embrionário, um epitélio. Esse epitélio é separado do conjuntivo por uma lâmina ou membrana basal. Conforme vocês podem ver, indicado aqui por essa linha. E abaixo aqui, nós teríamos o conjuntivo indicado por essa região isolada. Você vai ter uma proliferação do epitélio em direção ao conjuntivo. Essa proliferação continua isolada pela membrana basal, conforme vocês podem ver. Aí, numa etapa seguinte, você pode seguir dois caminhos. Ou seja, você continua mantendo o contato com o meio externo próximo, através de um ducto, um tubo, e vai transformar parte dessa região, vai diferenciar parte dessa região, uma região produtora de compostos, região chamada de adenômero. Então, você tem um adenômero aqui, produzindo compostos que vão ser secretados. Esses compostos são transportados pelo ducto para agir aqui nas proximidades. Essa é a chamada glândula exócrina. E um outro caminho, o caminho das glândulas endócrinas. Ou seja, aquela região de contato entre o epitélio inicial e a região que proliferou é perdida. Mas, se estabelece um contato entre essa região glândular e um vaso sanguíneo. Esses vasos sanguíneos que vão surgir nessa região aqui, vão servir não só para alimentar essa glândula presente aqui, mas também para transportar os compostos para regiões distantes no organismo. Então, isso aqui é um tipo característico de uma glândula denominada endócrina. Nós temos aqui dois tipos de glândula endócrina. A chamada cordonal e a chamada folicular. Ambas as glândulas sempre relacionadas com tecido vascularizado no entorno dela. Ambas as glândulas, rap. Agora, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado.